A receita de hoje trata-se de um prato tradicional da culinária brasileira, moqueca de camarão. Um guisado de camarões em uma rica e aromática mistura de ingredientes frescos, que resultam em um sabor único e delicioso. Tradicionalmente, é acrescentado azeite dendê a esta receita para dar sabor e cor a este prato. Mas onde eu moro, há uma certa dificuldade de encontrá-lo, adaptei esta receita, adicionando azeite de oliva e páprica. E o sabor ficou sensacional! Mas caso vocês queiram, fiquem à vontade, podem adicionar azeite dendê. Agora tudo esclarecido, bora para a receita! Para começar, 500 gramas de camarões frescos, sem cascas e limpos. Suco de 2 limões. Sal e pimenta do reino a gosto. Para os legumes, 2 cebolas. 4 dentes de alho. 6 tomates pequenos. 3 pimentões. 1 xícara de molho de tomate. 200 ml de leite de coco. 2 pimentas frescas. 2 colheres de sopa de azeite de oliva misturados com páprica. Ou então, azeite dendê, se vocês preferirem. E coentro fresco a gosto. Primeiro, temperar os camarões com suco de limão. Temperar a gosto com sal e pimenta do reino. Dar uma boa mexida. Cobrir com papel filme e levar à geladeira por cerca de 30 minutos. Enquanto isso, cortar os tomates em 4 pedaços. Os pimentões em tiras. As cebolas em fatias finas. Espremer os dentes de alho. Cortar as pimentas ao meio. Retirar as sementes. E logo em seguida, picar muito bem. Assim como também, picar o coentro. Em uma frigideira, colocar as cebolas. Depois, adicionar o alho. Refogá-los por alguns minutos. Juntar os tomates. Dar uma refogada. Depois, os pimentões. Mexer novamente. Despejar o molho de tomate. Misturar muito bem os ingredientes. Temperar a gosto com sal. Mexer. Cozinhar por alguns minutos. Juntar o leite de coco. Continuar misturando. Feito isso, adicionar os camarões. Agora é hora de envolver os camarões com o restante dos ingredientes. Deixar no fogo somente por alguns minutos. Para que eles não fiquem borrachudos. Se necessário, ajustar os temperos. Finalizar com pimenta. Mas é opcional. Mistura de azeite com páprica ou azeite de dendê. E por fim, coentro fresco. Misturar muito bem. E aqui está a moqueca de camarão. Deliciosa. E pronta para ser servida. Pode ser acompanhada com farofa e arroz branco. Servir imediatamente a moqueca. Com arroz, farofa e limão. Pode ser feita também com peixe ou outros frutos no mar. E para enriquecer ainda mais a moqueca, pode ser acrescentado caldo de camarão ou de peixe. Obrigada por assistir. Não se esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo. E de se inscrever no canal para mais receitas rápidas e práticas. Vejo vocês na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus